Fala galera, aqui quem fala é Mazuca, trazendo mais um game aqui para o canal, eu ganhei esse jogo através do site GameMailer, e esse aqui é o Lurk, ele é um jogo de terror, um jogo de suspense, e eu vou jogar aqui, se eu tomar susto, pode me cobrar aí, digitando eu, bota assim, eu vi, Mazuca, você tomou susto, eu vi o susto em tal minuto, e eu mando um pix de 10 reais para vocês, porque eu não costumo tomar muito susto em jogos de terror, jogos de suspense, jogos de jumpscare, eu vou fazer uma sessão aqui, porque como eu ganhei aqui em acesso antecipado, nenhum dos meus amigos tem o jogo, e não tem partida feita também, não tem ninguém jogando nesse horário que eu estou aqui, então não tem muito o que fazer, eu vou ter que jogar sozinho, Aqui é o seguinte, vocês e seus amigos partiram para uma trilha, por uma floresta remota, mas como passado dia você percebeu que se perdeu, a trilha familiar desapareceu, e agora vocês estão no fundo de um território desconhecido, com o sol se pondo e sem um caminho claro de volta, enquanto procuram um caminho de volta para casa, vocês encontram uma trilha estreita que parece levar ao lugar seguro, Bom, chegou nessa casa aqui, que de seguro não tem nada, mas vamos lá, vamos andar aqui então, Ele é um jogo que me lembra Slender, naquela clássica fase do Slender, onde você ficava sendo perseguido, né, mas não é a mesma pegada não, tem uma diferençazinha aí, Ah, ele tem lanterna também, tinha esquecido desse detalhe, e aqui, vocês vão reparar que todo lugar tem esse tipo de coelhinha aqui, que parece um amigurumi um pouquinho maior do que o normal, E aí você tem aqui uma casa, bem bizarra, por sinal, A gente tem que pesquisar alguma coisa aqui, porque eu não sei o que tem, Ó, esse coelho é muito bizarro, velho, com a boca vermelha de sangue, cara, Ó, tem um... Aqui não, acho que eu não tenho ainda, esse fusível, tem uma placa aqui de fusíveis, né, fusível não, eu falei fusível porque eu pensei na placa aqui, mas eu ainda não tenho essa mixa, esse dispositivo para arrombar a porta, Ó, ele tem alguma coisinha aqui, eu acho que ele não tinha isso na mão, não tinha? Para quem encontrar isso, eu não queria passar por esse lugar, mas não havia uma escolha, né, o painel de fusíveis não funcionará até que todos os fusíveis estejam no lugar, Cuide das suas costas. Bom, o resumo é que a gente vai se lascar, né, então é isso. Deixa eu fechar essa porta aqui, Não que impeça alguma coisa, mas só para a gente se sentir um pouquinho mais seguro, né. Bom, aqui também está fechado, tá, eu tentei subir. O que não é muito bom, galera, você subir em uma casa que você não conhece nada, e você, ó, o bicho está me olhando, ele virou a cabeça aqui para mim. Olha que bizarro isso, olha ele me seguindo. Qual é, bichinho, fica na tua aí. Então é isso, galera, eu vou jogar aqui, não vou tomar susto, como já falei para vocês. Tem alguma coisa aqui de connect e desconect. Tem um aqui também. Esse aqui, ó, um fusível aqui, ó. Tem aqui um fusível, hein. Tá, eu estou com um fusível aqui, que... Não está vermelho o fio dele, não sei se é a cor vermelha, mas vou tentar. Aqui também não tem o que fazer. Cara, é bem escuro, por sinal, né, então... Olha isso, cara, que bizarro. Tá, tranquilo. Cara, aqui estava fechado, não estava? Estava. Eu não tinha acesso a isso, não. E o bicho veio na minha direção. E eu meio que encarei ele, de frente. Bom, ele diz que é para você tomar cuidado com as suas costas, né, então... Se ele vier de frente... Na teoria, a gente está tranquilo. Cara, é muito escuro, né? Não tem como abrir. Ah, tem um porão, velho. Opa, consegui acender a luz aqui, ó. Tem uma barra de sanidade ali também, que está descendo. Eu não sei se zerar a gente morre, mas... A princípio, sim. Olha ele vindo aí, ó. Olha o bicho vindo. Tá, beleza. Quando ele passa na porta, ele abre a porta. Então ele ajuda a gente. Ah, velho, qual é? Tem dois. Cara, tem um password aqui gigante. Puta merda. Vou ter que ir lá pelo caminho de cima. Tô chutando passos. Consegui botar. E o outro tá por aqui. Cadê ele? Me pegou? Não. Quase, hein? Não tomo susto, galera. Pode ficar de boa, que eu não tomo susto. Tem um negócio aqui de um... De um mapa, sei lá. Eu acho que o outro fuzil é por aqui, ó. Morri. Jumpsker sobrevivido. Os dois. Survival status, né? Morri. 158 de XP. Cara, é interessante o jogo. Mas eu acho que se você jogar em grupo com amigos, fica mais legal. Porque você consegue, né? Fazer um... Sobreviver mais tempo, eu acho. A sanidade não vai cair tão rápido. Porque ele só vem em mim. Então, se você tiver mais dois, três players, fica um pouco melhor, eu acho. Mas não é um jogo que eu vou conseguir jogar. Porque não tem, né? Com amigos seria muito legal. Meus amigos não tem. O jogo ainda não lançou. Deixa nos comentários aí que você achou. Um jogo de suspense. Um jogo de terror. Onde o inimigo vem. O inimigo não, né? O Lurk vem te seguindo ali. Tem uma barra de sanidade que vai descendo conforme ele vai te perseguindo. E achei interessante. Porque tem uns segredos ali dos fusíveis e tal. Mas não tem como eu jogar sozinho. Porque eu não vou conseguir fazer nada ali. Se bem que eu aprendi um pouquinho mais nessa partida do que na anterior. Mas mesmo assim, acho que eu não vou conseguir progredir muito. Porque toda vez ele vai vir em mim. E a sanidade vai cair. E uma hora eu vou morrer porque eu estou sozinho. Eu acho que é um jogo pra jogar em cope. Mas deixa nos comentários aí o que você acha. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.